Bem pessoal, aqui a gente tem um notebook Dell Corel i7, segunda geração, completo, com 8GB de memória, SSD de 256GB, câmera HDMI, Bluetooth USB 3.0 e bateria nova. Ali já está a bateria velha, eu já vou estar fazendo vídeo com a bateria nova. Então vamos lá começar o vídeo. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar a bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e a vendida com a bateria funcionando. Mas nesse caso ele está indo a bateria nova. Então vamos lá começar o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Corel i7-2670QM, segunda geração 2.20 com Turbo Boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 256GB, mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, não é opção, é substituição. E você tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Então se você quiser descobrir, é só continuar assistindo o vídeo. Caso eu já conheça, avance o vídeo uns 30 segundos. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo, mostrando a inicialização de uma máquina com SSD. Se você não sabe o que é um SSD, prepare-se para se espantar. Porque o SSD é o que veio para substituir o HD de disco. Ele não tem nada de mecânico, ele chega a ser 10 vezes mais rápido que um HD de disco, e até 100 vezes mais rápido na gravação. E veja o que ele é capaz de fazer. A máquina já ligou e está pronta para poder usar. Veja isso. Bem pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados. Para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardware da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele. Lembrando que é uma bateria nova. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então, vamos lá. Pegar qualquer vídeo aqui. Opa, não, aqui adicionaram a fila. Cliquei errado. Clicar no vídeo, isso. Agora vamos. Apaganda. Próxima. 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 Bem rápido, né? E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna está bem conservada. Tem alguns detalhes. Marca mesmo de uso. Nada que afeta o desempenho. Por isso que eu sempre peço para os clientes dar uma olhadinha no vídeo. Diferentemente de foto, aqui você vê o aparelho funcionando em todos os detalhes. Então, aqui a parte externa dele, mais marca de uso, aqui a parte externa, tem algumas marcas de uso, mas dá para ver no reflexo, talvez nem na foto dele já dê para ver. Então, mais essas marcas de uso, nada que afeta o desempenho. Vou tirar aqui com a câmera perto. E agora vamos ver o aparelho funcionando em todos os detalhes. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem USB 3.0, fone de ouvido, gravador de DVD, na frente os alto-falantes, leitor de cartão de memória, entrada SATA, saída HDMI, USB 2.0, entrada da fonte, saída VGA, USB 3.0, entrada de cabo de rede. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações e, claro, participa das promoções como essa daqui. Sabia que só aqui você ganha um HD externo de 500GB na compra do aparelho? É isso mesmo, é bem fácil, é só mandar um print, confirmando que está escrito aí no meu canal do YouTube, que no ato da compra você ganha ele. Não esqueça de enviar o print, se não esqueça de enviar o HD. Qualquer dúvida é só entrar em contato, está tudo aí na descrição. Então é isso pessoal, uma boa tarde, fica com Deus e até mais.